21 centavos, tá aqui o nosso amigo Kini, vai receber agora duas motos, zero quilômetro da DR Modos Acarim, viu? Galera aí, agradecer mais uma vez o pessoal das motos, aonde percorremos toda a cidade de Acarim, viu? Todos os bairros de Acarim hoje, recebeu aí a premiação, passando a sua rua, a premiação daqui da DR Modos. Agradecer também o amigo Alto Belo, lá de Jardim do Ceridó, paredão, alto dos remédios, som, top de linha, de qualidade, gente boa demais, viu? Valeu meu amigo Alto Belo e o colega aí, valeu minha joia, seja bem-vindo Acarim, viu? Alto Belo não, que já pode se dizer que é um acariense, que trabalha lá no pronto atendimento, vigilante, já pode se dizer que é um acariense nato, né? Ô Kini, posso lhe fazer uma pergunta? É duas motos, não é isso? Você não queria me dar uma não? Ficar só com uma? Vamos partir o pão? Pessoa aí que puder dar uma ajudinha pra descer as motos, viu? Hein? Uma hora a gente tá na presa, uma hora a gente tá na presa. Ó rapaz, vamos partir o pão, me dê um ano. Eu quero aquela amarelinha que eu vi montado nela, já tô tão acostumado. Aí descendo nesse momento a premiação, desceu a primeira! Desceu a primeira moto do Kini, vai lá Kini! Vai lá Kini! Ele ainda não tá acreditando não, ele tá meio assim, já que eu só acabei. Você dá algum calmante a ele, viu? Ele ainda não tá se situando ainda não, viu? Ele ainda não se situou na situação não, viu? Rua Francisco da Chaga, Zacarim, Rio Grande do Norte. Loja DR Motos, a loja 100% confiança, viu? Pra você, apostador. E a premiação é assim, viu? Só premiação, top de linha! Premiação top de linha! Aí Kini, Kini agora já se acordou, ele chegou na moto e acordou, viu? Essa é sua, meu amigo! E essa ali também, viu? Duas! 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 Rivaldo Kini! O nome dele é Rivaldo Kini! Recebeu, recebeu na DR Motos, Zacarim! A sua premiação! Rua em pé, 30, 30, 30 km! Pode chegar, meu irmão! Tomei, tá? Tomei! A galera faz a festa junto com a Kini! Olha aqui, Kini, ó! Olha a foto! É a Karim Pesca, a Rua Francisco da Chaga, tem festa! É o Kini recebendo da loja DR Motos! É uma premiação avaliada em 55 mil reais! É uma premiação...